Oi gente, bom dia! Estamos aqui em São Lourenço, Minas Gerais Esse dia maravilhoso, curtindo o dia de folga, essa piscina linda, maravilhosa Ana Vitória está lá, curtindo esse dia de sol, esse dia de céu azul Sul de Minas Gerais, São Lourenço, olha só que beleza Lá em cima, o aviãozinho passando, nós aqui estamos brincando Dia de alegria, dia de família, dia de estarmos juntos Muito bom, você que ainda não veio para cá, vale a pena, tá bom? Lugar super agradável, não escuta barulho Quem quer sair da correria, quer sair do barulho Vem para a cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais Ar puro, ar fresco, muito verde, muita natureza E nós aqui, curtindo esse dia bacana, abençoado por Deus Olha só, 360 graus para você ver como é essa pousada maravilhosa Oi amor, vem, pula que está sendo filmada A Vitória vai pular agora, olha só que beleza Criança fica à vontade, uma boia bacana para elas brincarem Eu saio, estou com medo Vem Vem que está filmando Pai, estou com medo de me afogar Então tá beleza galera, ela está com medo, vai lá Segue com ela, olha Show de bola Eu vou pular Tamo juntos, até o próximo vídeo Tchau Tchau